Quando você pede Pepsi de primeira, as pessoas te olham como um peixe fora d'água. Mas, tecnicamente, um peixe fora d'água é uma sereia. E sereia, ó, é poderosa! Nada como um café fresquinho pra sentir mais a vida. E café fresquinho é Melita. Da seleção dos grãos à embalagem, a Melita faz tudo pra levar um café sempre fresquinho até você. Os melhores jogadores do mundo ainda nem são conhecidos. Mas eles já estão por aí. Ralando. Dando tudo de si. A Lupo tem sido reconhecida por vários setores e entidades representativas em nível nacional e internacional como uma empresa moderna, ágil e comprometida com aspectos sociais, econômicos e ambientais. Imagina se na hora de comprar um carro você pudesse percorrer o país pra encontrar a melhor oferta de todas. A Chevrolet aceitou o desafio e fez isso por você. Desafio Nacional Chevrolet. 20 minutos. Esperando o meu filho terminar de comer. Umas sete encarnações. Já 20 minutos pra fazer o check-in demoram uns 20 segundos. Na Gol você faz check-in por reconhecimento facial. Mais inteligência. O seu tempo voa. Prometa pra você mesma. Hoje é o dia que eu vou e complete a frase. Mude alguma coisa. E seja lá o que você mudar, mude pra melhor.